Ah, peraí, gente. Peraí, mais uma vez. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Ligar a câmera. Galera, hoje é uma ensaio de estúdio. Estou aqui com a Movilua Kelly Autanabe. Oi, gente. Kelly Autanabe. Começando para a Serra do Portal, pelo Jhiki. E, como sempre, o nosso assistente, Chiu Takahashi. E aí, galera? Virado. Vou tentar gravar o máximo possível para vocês. Beleza? Falou. In strength, now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy Until I broke the rules, my life destroyed A life destroyed Until I walk awake Scream my mind I shout the ground shakes How much can I take? My mind will break Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Se inscreva no canal do Jhiki e dê o seu like. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri